Olá rapaziada sejam todos bem vindos fazendo um vídeo aqui rapidinho só para mostrar para vocês como fazer o buzzer tocar lá no proteus montar um circuito bem simples vamos pegar aqui uma bateria vamos pegar um botão e vamos pegar um buzzer na hora de você escolher o buzzer você tem que pegar o buzzer active operação dc nós vamos alimentar ele com tensão contínua e agora vamos montar o circuitinho então veja bem pessoal esse buzzer ele está configurado para uma tensão então vamos clicar com o botão direito em cima dele verificar propriedades observe que ele está configurado para 12 volts então se o meu circuito for de 12 volts se você deixa nesta tensão porém se for de 5 volts você tem que apagar o 12 botar 5v 5 volts como buzzer é de 12 volts eu tenho que configurar minha bateria também para 12 porque senão ela não vai conseguir ativar o buzzer vamos pôr aqui o ground para completar o circuito e vamos fechar os fios tá com o circuito montado o buzzer configurado para 12 volts e minha bateria de 12 volts se eu der o play aqui ó não vai tocar porque que não vai tocar porque a minha simulação está desligada então para ligar ela é aqui ó você liga ela dando play aqui quando a setinha ficar verde aí sim seu buzzer vai tocar quando eu parar simulação ele já não funciona mais então vamos simular agora um buzzer de 5 volts botão direito editar propriedades vamos apagar o 12 e colocar 5 dá ok e vamos alterar também a tensão da bateria para 5 volts se eu apertar novamente não dá nada mas ao ligar a simulação setinha verde tranquilo pessoal gostou do vídeo deixe o joinha não esqueça de se inscrever no meu canal um abraço tchau 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 t